Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Adilon, seu culto de concurso e vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é ler é diferente de estudar. Normalmente, pessoal, a gente é mal instruído desde a infância em achar que estudar é ler. Então a gente fica lendo achando que estudou determinada matéria. E a gente fica lendo geografia, lendo história, lendo, lendo, lendo e aí chega o momento do gargalo. Para muitos, pessoal, esse gargalo chega já na adolescência, na primeira infância, quando a criança precisa de uma professora particular. Para outros, o gargalo chega na faculdade. Pessoas que veem que, olha, o jeito que eu estou fazendo não está dando, eu vou ter que fazer diferente. Por quê? Porque ler é diferente de estudar. Você precisa ter essa noção. E a gente tem essa noção bem clara quando a gente está fazendo, estudando matemática. Porque matemática não tem leitura. A matemática ou você estuda ou não estuda. Então quem estuda matemática vai aprender matemática. Agora quem não estuda matemática, deu, acabou, porque não tem outra forma. Matemática requer estudo e não leitura. Aí está bem diferenciado a situação da matemática. Então, veja, pegue o exemplo da matemática e você precisa fazer exercício, você precisa fazer uma atitude positiva e não meramente passiva de leitura. Então, ler é diferente de estudar. Às vezes essa relação de passiva para ativa é apenas uma... Você está lendo, mas você já está construindo ilações e já está pensando e fazendo e não fica na mera leitura. O professor é aquele que melhor sabe determinada matéria. Por quê? Porque ele se prepara para transmitir. Então, faça o seu grupo de estudo, pessoal. Você que tem grupo de estudo. O grupo de estudo não é aquele grupo de estudo que o pessoal se reúne e fica um sentado na frente do outro lendo. Não, não. Isso não é grupo de estudo. Grupo de estudo que funciona é aquele grupo de estudo em que o pessoal... Três, quatro pessoas se reúnem num dia da semana para cada um transmitir para o outro aquilo que estudou. Transmitir aquilo que leu. Por quê? Porque durante a semana eu já tenho aquelas matérias que eu vou estudar e aí eu já vou estar com a obrigação de dar uma pequena aula para os meus amigos. E essa obrigação de dar uma pequena aula me faz com que a minha leitura seja estudo. Ou seja, requeira algo positivo. Por isso as revisões. Faça sua revisão na hora da sua leitura. Por quê? Porque você estará estudando. É leitura mais alguma coisa. Você lembra na época que você fazia cola? Quem não fez cola? Quando você fazia uma colinha daquelas bem pequenininhas e escrevia toda a matéria, aquela engenhosidade que conseguia escrever toda a matéria numa tripinha pequenininha que enrolava e ficava imperceptível dentro da caneta ou no bolso ou num cantinho do estojo você não precisava mais daquela cola porque você já sabia tudo que você tinha colocado na cola porque você estudou você leu com algo mais uma atitude positiva você leu com algo mais aí você estudou e aí você só pegava de teimoso aquela cola só pela insegurança de realmente ter certeza que aquilo era aquilo que você queria escrever realmente porque você sabia porque você estudou então saiba disso, pessoal chega uma hora que a leitura que você chega no funil da leitura pra muitos é na primeira infância quando precisam de um professor particular pra outros é na faculdade quando vê, pô, na faculdade mudou tudo aí eu preciso mudar meu estilo aí que eu começo a fazer resumos aí que eu começo a tentar desenvolver novas técnicas pra poder passar na faculdade pra outros é na prova da OB e pra outros, pra muitos é na hora do concurso público porque o concurso público, pessoal eu não sei se foi em 2014 ou 2015 nós tivemos mais de 10 milhões de pessoas que se inscreveram e se candidataram para uma vaga de concurso público e desses 10 milhões só havia, na verdade, menos de 100 mil vagas então a maioria, pessoal a maioria não passa a grande maioria não passa mas não quer dizer que você não vai passar porque você pode passar porque concurso público é apenas uma questão de persistência persistência, de resiliência uma hora vai chegar a sua vez tenha em mente isso como eu sempre falo é a questão da corrida da maratona não é uma corrida curta é uma maratona porém, você pode sabendo que ler não é estudar você pode, desde o início com uma atitude positiva na sua leitura estudar a matéria você não pode cair nas três pessoas que sempre rodam no concurso talvez essa aqui um dia passe mas ela vai demorar quatro anos e eu não quero que você demore quatro anos eu quero que você demore menos a primeira pessoa que não vai passar é aquele que se inscreve e não estuda óbvio, não vai passar e tem muita gente que está nesse grupo segundo grupo é aquele que se inscreve e aí vai lá todo feliz e compra a sua sinopse compra a apostila do seu concurso esse aí não vai passar a apostila do concurso não funciona não é suficiente não é suficiente e a indústria da apostila não está nem aí muda a lei e a indústria da apostila nem quer saber uma vez eu peguei um ônibus estava sentado ao lado de uma menina estudando por apostila eu dei uma piruada ali ela estava estudando o direito constitucional lendo uma constituição que estava completamente defasada nós estávamos lá no ano de 2001 e não estava ali a emenda constitucional 98 a emenda constitucional número 20 que alterou toda a administração pública então esse aqui não vai passar agora o terceiro que talvez passe um dia mas vai demorar um caminho longo que poderia ser abreviado com certeza é aquele que vai lá e vai se matricular nos cursos preparatórios beleza curso preparatório é muito bom mas é para fazer uma vez na vida para dar o estímulo é para fazer uma vez quiçá para pegar matéria mas você pode fazer isso com a internet você pode fazer isso com os livros você pode fazer isso com as sinopses você pode fazer diversas matérias pegar matéria é o mais simples o mais difícil é estudar o mais difícil é se preparar e aí que entra o profissional que pode lhe ajudar a uma trajetória que poderia ser de dois a quatro anos virar de um a dois anos então é aí que vem o coach de concurso aí que vem um mentor aí que vem alguém que possa lhe ajudar a abreviar essa jornada mas a ideia que eu queria dar para vocês é que ler é diferente de estudar estudar é leitura positiva é na hora da leitura fazer um resumo que vai servir para o seu resumo na semana seguinte na hora da leitura fazer um mapa mental que vai lhe auxiliar sempre ter aquele mapa mental para relembrar da matéria então ler é estudar é ler com algo mais e esse algo mais tem que ser revisado lembre da importância da revisão se não lembra vai dar uma olhada num vídeo anterior que eu falei sobre revisar aliás no livro no sete erros procure aqueles link dos sete erros e vai lá se cadastre que eu falei sete erros muito comuns que você pode estar cometendo então se você gostou compartilhe comente curte e ajuda a construção do canal do professor tá certo? grande abraço tchau tchau